Hoje nós vamos explorar um tópico empolgante no mundo dos jogos para celular, os games em pré-registro. Você já se perguntou por que tantos desenvolvedores escolhem por divulgá-los dessa maneira, já que existem diversos desafios para superar, como as expectativas do público, problemas no desenvolvimento, vazamentos de informações, entre diversos outros. No entanto há muitos títulos promissores, que estão nessa fase de desenvolvimento. Mas não tudo são flores, alguns jogos que geraram grandes expectativas foram decepcionantes. Olha só esse jogo de boom, isso é frustrante para qualquer fã dessa franquia. Também teve outros títulos de peso que decepcionaram, como o Diabo Imortal e o DMC Pick of Combat. Porém existem diversos jogos interessantes prestes a chegar nas telhinhas, e alguns merecem muita atenção. Não só porque eles parecem promissores ou por serem portes de jogos famosos de PC, mas pela capacidade de poderem inovar essa plataforma cheia de jogos horríveis. Então prepare-se para descobrir tudo sobre esse mundo. Começando essa lista pelo jogo que me deu a ideia de fazer esse vídeo, temos o Skull The Hero Slayer, um dos melhores roguer likes do mercado. Pelo menos é o que dizem, sei lá, nunca joguei esse jogo, mas na moral, me diz se essas gameplays não são o suficiente para te hypar. Eu amo jogos com pixel art, e sim, eu também gosto de esqueletos. Como descobriu, de qualquer modo, eu sempre fiquei com vontade de testar o jogo, mas fiquei adiando ele por muito tempo. Na moral, olha só essa Steam, como vou ter tempo para zerar isso tudo. Ainda mais rejogando a mesma coisa ao invés de procurar novas experiências. Mas enfim, se tem uma coisa que eu tenho quase certeza, é que esse port vai ser perfeito de jogar, porque é a empresa responsável. Por isso é a PlayStation 2, mesma empresa que fez jogos como Tesla Grat, Evolende 2, e o Spark Lite. Se você ainda não se convenceu do potencial dela, então toma essas pedradas, Struits of Rage 4, Little Nighters, e Dead Cells. Todos eles são jogos de PC que foram portados de forma incrível para celular. Os caras já se mostraram capazes de fazer um trabalho excepcional, e nada me convence que vão vacilar logo no Skull. Analisando os controles por alguns vídeos e imagens, vejo que eles são quase os mesmos do Dead Cells. Os dois jogos são roguelikes, ou seja, os desenvolvedores já estão acostumados com esse gênero. E a melhor parte é que o port já tem até data de lançamento, 4 de junho, e ele já estará disponível nas telinhas. Aguardo ansiosamente por esse dia. Ainda falando sobre a PlayStation 2, tem outro jogo de PC que eles vão portar para celular, e vai ser mais um roguelike. Que surpresa não, brincadeiras à parte, acho muito foda eles trazerem cada vez mais esses jogos. Não existem muitos títulos originais desse gênero para celular, e os poucos que existem estão sofrendo com muitos problemas de desempenho. Resta para nós, meros jogadores de celular, vivermos de emulação e fanguinis para conseguir experiências legais nessa plataforma. E o jogo que a Play de Geos vai portar dessa vez vai ser o Loop Hero. Um jogo bem diferente do padrão, que mistura diversos elementos de RPG com baralhos de carta e estratégia. Nós assumimos o papel de um herói que percorre um loop sem fim, lutando contra monstros e coletando recursos para construir um acampamento. A mecânica do loop é o aspecto mais interessante do jogo, pois não controlamos o herói durante as batalhas, mas escolhemos os equipamentos e habilidades que ele vai utilizar, e com o tempo vamos desbloqueando novas classes e recursos, aumentando a complexidade da sua narrativa. Esse jogo tem mecânicas interessantes que o tornam bem único, por isso estou ansioso para testar a sua jogabilidade no celular, e não falta muito tempo para isso. Tá bom, agora vem um game que apesar de eu estar muito hypado, ele também me preocupa demais. Solo Leveling Always, porque ele me preocupa você me pergunta. Bom, o problema é que eu sou muito fã boy de Solo Leveling. Eu li o mangá bem rápido porque fiquei viciado, e também estou vendo o anime, que apesar de não ser tão bom quanto a obra original, é uma das poucas coisas que eu ando assistindo, e a notícia de um jogo para celular foi tipo uma faca de dois gumes para mim. Por um lado o game vai ser lançado numa plataforma acessível para muitas pessoas, trazendo novos fãs para a obra, mas por outro lado ainda devemos lembrar que é um jogo mobile, ou seja, a chance dele sofrer com sistemas de gacha, ou qualquer tipo de microtransação é enorme, sem contar que ele pode ter outros problemas, como um layout poluído ou uma otimização ruim, pelos trailers de gameplay, não parece que esses problemas vão acontecer, mas também foi assim com Devil May Cry, nada impede que também aconteça com Solo Leveling. E olha que eu ainda nem mencionei a empresa por trás do jogo, que é bem 880. Analisando os outros títulos que ela já publicou, não sei dizer se ela é a melhor opção, mas independente do jogo me causar certo receio, eu ainda não consigo não ficar hypado. Quero muito jogar ele, gostei demais da gameplay, e dos gráficos que foram apresentados. Torço para que realmente saia algo bom daqui, e vou ficar bem pistola, se ele seguir os mesmos passos do já citado DMC, por isso, tento manter a consciência, e lembrar que acima de tudo vai ser o joguinho de celular, mas lembrando que ele também vai sair para PC. Bom, eu queria poder citar mais alguns jogos, mas na moral mano, só esses três realmente valem a pena ficar hypado. Dá uma olhada na Play Store, pra ver o tanto de lixo genérico que ainda vai sair. Enfim rapaziada, caso tenha gostado, deixem o like e se inscrevam no canal. Obrigado a todos pela visualização, e até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri